Gente, eu vou tirar uma mão ali, que se eu não tirar, tucano, tucano, assim que é, eu vou tirar uma mão tucano, é, toco tucano, e se eu não tirar, o tucano vai comer ele, é, o tucano é aquele passo grande do bicão, assim, ó, rapaz, eu tenho um tucano aqui, que dá uns 40 centímetros de tubo, assim, de, 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 uns 40 centímetros de tubo, de, 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 de bico, Olha ele gritando, ó, olha lá, ele gritando, ele choca ali em cima, ele choca ali em cima, ali, ó, tá vendo aquela parmeira ali, ó, tá nervoso, que estão fazendo cruzamento, olha lá, ó, tá madurinho já, lá, tá madurinho, ou você tira ele, ou tucano, e, como ele, mas só tem uma coisa, aqui, ó, saca de que, que eu faço pra vocês, porque tem muita comida pro tucano aqui, tem muita comida, tá, é cheio de pássaro, aí, ó, tá vendo aqui, rapaz, mas tem um sol de, marcar o, de, 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 aqui, aqui ó, mas o troço tá feio hein, o troço aqui tá feio, é melhor eu me tirar, sabe que se os tucanos passos com esse, tudo bem, o maior problema é que os tucanos não come, é o macaco que vem regaçar tudo, o macaco faz um furinho e vai pegando com a mão lá dentro e comendo, como rapaz, rapaz o bicho come, se tiver um só no pé, ele faz o buraco, ele faz o buraco numa mão, ele faz o buraco numa mão e vai comendo tudinho, aí tiver mais cinco maduros, ele rouba tudo no chão, para os outros não comerem, o bicho é sabido rapaz, olha lá, nesse computador, rapaz, o bicho é sabido demais, o bicho é impressionante tá, o bicho é impressionante, ah meu velho, o bicho é impressionante, sim, aqui ó, um monte de fruta para eles comerem, esse aqui é pitango, ó, aqui ó, isso é pitango, tem tudo aqui para eles comerem, olha lá, reboticaba, aqui ó, ó,